DJ Jonas, aqui você escuta as suas melhores. Tem começo que o fim nem passa na cabeça, até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome que chamou de amor, e a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo. A maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. Chega chamando pelo nome que chamou de amor, e a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não te comover com o meu sofrimento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo. A maior saudade de todos os tempos. 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 E vem ficar de boa Chega de ter confiança Esse problema a gente resolve Então não vem terminar Aqui com ninguém Ainda mais vou fofoca Não, 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 não Não vai ser o fim Não vou aceitar Ainda mais vou fofoca Não, 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 não Não vai ser o fim Não vou aceitar Ainda mais vou fofoca DJ Jogos Tocando todas E fazendo você deduzar Que dia tem Quero algo pra beber Você é meu drink Deixa eu te provar Você tem gosto de amor E mais vou viciar Por você deixei tudo pra trás Você me mostrou Delírios bons Me ensinou a tentação No teu jogo de amor Eu não irei errar Vou jogar os dados E apostar no teu coração Eu não irei errar Vou jogar os dados E apostar no teu coração Eu vou ganhar 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 Não A banda que bate forte Paga Eu disse paga Patidão Você me mostrou Delírios bons Me ensinou A tentação No teu jogo de amor Eu não irei errar Vou jogar os dados E apostar no teu coração Eu não irei errar Vou jogar os dados E apostar no teu coração Eu não irei errar Vou jogar os dados E apostar no teu coração Eu não irei errar Vou jogar os dados O maestro DJ Jonas O DVD de hoje é com sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não combina Nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Vem sem querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Chego na casa Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que é minha já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pode esquecer Ainda não tô pronto E aí, tô platinado Bando da partidão do melode Partidão do melode Sucesso Sou um sonho Chego de casa Saudade Entro no meu quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que é minha já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plantéia Vamos nos aplaudir Mas sentir Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Eu vivi com você Quem espera Quem espera Quem espera o nosso fracasso Quem espera o nosso fracasso Mas sentir Não dá pra viver Mas sentir Além do que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você DJ Jonas A experiência jovem Aqui estou De volta ao começo Sem teu amor Eu sei que eu mereço Eu sei que eu mereço Não sei mais o que faz Pra você me querer Eu já fiz de tudo Pra você voltar O que custa Me perdoar Oh baby Volta pra mim Valta pra mim Volta pra mim Eu to no paredão Super hot Vale Super hot Vale Super hot Vale Eu to no paredão Super hot vale Oh baby Volta pra mim Volta pra mim Eu tô no paredão, super hot e vale Super hot e vale Super hot e vale Eu tô no paredão, super hot e vale Viviane Batidão Essa é a DJ Melri produzindo o solsonzão E DJ Betinho Isabelece O sucesso absoluto DJ Jogás, a experiência jovem Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que à noite eu oro, peço para Deus Toda coragem que eu preciso Para dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Pra nós o nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Jogão O que eu vou me dedicar Jogás 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 Viram horas, não liga pra quem espera o nosso fracasso Na plantéia vão nos aplaudir Mas sem ti, não dá pra viver Falem o que falar, eu amo você E aqui, como vou esquecer As leites de amor, que eu vivi com você Então fica aqui E chama no batido Não existe nada aqui DJ Jonas, a experiência jovem Ah, vem que você falou Que as verdadeiras amizades o tempo levou E eu não acreditei Não tem valor Quando o amor me alertou Você diz que o homem casado Não tem amizade Com o homem solteiro Não, não pode, não Não, não pode destruir As nossas alianças Em um lance passageiro Foi no coração Direto no coração Eu sei que tu vais crescer Por mim Por mim E por você Eu sei que tu vais crescer Por mim E por você Por você Ah, vem que você falou Que as verdadeiras amizades o tempo levou E eu Não acreditei Não tem valor Quando o amor me alertou Você diz que o homem casado Ou você diz que o homem casado Não tem amizade Com o homem solteiro Não, não pode, não Não, não pode destruir As nossas alianças Em um lance passageiro Foi no coração Direto no coração Eu sei que tu vais crescer Por mim E por você Eu sei que tu vais crescer Por mim E por você Por você Acesse o nosso youtube.com Barra DJ Jonas Produções E fique por dentro das novidades Que as nossas alianças Que as nossas alianças Desm Cristos Que as nossas alianças